Olá, hoje o dia nem tá tão bom assim, cara, porque eu tenho que começar o dia fazendo uma coisa que eu odeio muito, lavar roupa. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu não lavei roupa nenhuma vez, porque eu só deixo pra fazer isso quando as cuecas acabam. Bom dia, dinossauro! Como vocês sabem, hoje é quarta-feira e quarta-feira é o dia que eu tiro pra fazer todas as minhas obrigações. E pra gravar, enfim, pra resolver coisa, eu uso a quarta-feira. Porque nos outros dias eu faço uma coisa misteriosa, que eu não posso falar aqui em vídeo ainda, entendeu? Eu faço outras coisas que não são relacionadas a vídeo, mas fazem parte da minha vida aqui nos Estados Unidos. O problema é que na quarta-feira eu não tiro só pra fazer coisas legais, né? E como, por exemplo, eu tô lavando roupa hoje, eu odeio lavar roupa. E eu tenho que fazer outras coisas também, que inclusive eu nem mostrei pra vocês. A primeira coisa diferente que aconteceu é que eu troquei meu carro, de novo! Uma semana depois, o mesmo carro, tô aqui em outra cor. Poxa, você vai poder... vai deixar eu gravar meu vídeo? Galera, o MKZiz está branco agora, pois é. Tive que mudar porque o fumei estava tão escuro que eu não conseguia enxergar de noite. E eu tinha que dirigir assim. Com a janela aberta. Agora você imagina você estar num frio de noite e o vento forte na minha cara. Não tinha como, cara. Inclusive eu tomei uma multa. Pois é, eu tomei uma multa porque eu tava andando com o fumei muito escuro. Essa multa vai chegar aí, infelizmente. Massa, eu troquei de carro. O mesmo pessoal me alugou o outro carro. Eu peguei um carro que é um modelo acima. O outro era do 2014, esse é 2015, né? Tem mais quilômetros rodados? Tem. Mas é um carro muito massa. É o MKZiz, branco agora. Eu gostei, cara. Eu acho que ele é até mais potente que o outro. Vocês escutaram? Ele chamou. É o mesmo Lincoln MKZ 2.0. Tá top também, vai. Dá pro gasto, imagina. Alguém me explica por que que tem um barco no topo de uma montanha? Era só isso que eu queria saber. A segunda coisa que eu tenho que fazer hoje é uma coisa que eu também odeio fazer, assim como lavar roupa. E é abastecer o carro, cara. E a gasolina aqui não tá tão barata quanto eu achei que ia tá. Tá bem parecido com o Brasil, na verdade, se você converter. Mas é outra coisa que eu não gosto de fazer, que é isso aí. Eu nem precisava abastecer tanto assim. Já tá mais da metade. Vamos ver quanto é que dá pra completar. Ele faz uma pré-autorização de 125 dólares, mas nunca chega isso. Longe disso. Agora eu tenho que lift nozzle. Ou seja, levantar o trequinho. Escolher qual tipo de gasolina eu quero. Eu quero essa daqui, que é a mais barata. Quatro mil. Até o sonzinho do clique, que significa que está abastecido. Ai, que delícia de som. 11 dólares. Eu vou deixar vocês me julgarem. Não sei porquê, mas eu odeio ir pra posto, velho. Pra mim é uma perda de tempo, assim. Sabe? Por isso que eu queria ter um carro elétrico um dia. Um Tesla, talvez. Mas tem que carregar todo jeito, né? Não tem como. Eu tenho que parar de ser preguiçoso, isso assim. Falhando o quê, meu? Na toa aí. Pra vocês foi alguns segundos. Vamos, vamos, acho que no cinema. Aquele cinema de carro, tá ligado? Não sei se vou gravar isso ainda. Eu não conheço a pessoa. Não sei nem como vai ser, né? Enfim. É só uma amiga que eu vou fazer. E... Enfim. A pessoa, eu não conheço nada dela ainda. Não sei se gosta de aparecer nas câmeras ou não. Então, eu prefiro resguardar ela desse momento. Entendeu? Pode ser que... Enfim. Se a amizade for pra frente, ótimo. Quem sabe eu gravo alguma coisa na frente. Mas, por enquanto, não. Né? Nem é porque eu tô nervoso e... Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Mas é, pessoal. O dia foi basicamente isso. Quarta-feira. Hoje foi um dia de folga. Só pra cuidar das minhas coisas. Gravar um vídeo pra vocês. E antes que eu me esqueça, tem que colocar a roupa pra secar, né? E eu vejo você... Não sei se esse vídeo saiu na segunda ou na quinta. Mas, tá saindo vídeo segunda e quinta-feira. E deixa aqui nos comentários se você tá gostando desse tipo de vídeo. Porque eu tô amando, mano. Eu tô mostrando o meu dia, como ele é. Entendeu? Voltei pra academia. Tenho que gravar isso também pra vocês. Se você quiser fazer parte da minha vida, se inscreve. Se não, problema seu. Tchau, tchau.